É lembro de cinema, nós vamos conversar com Valesca Falci, coordenadora do Festival Internacional de Curtas do Palácio das Artes e com Lali Cataguases, que é da Associação Curta Minas. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, Lali. Como é que é esse festival, que é o terceiro, não é? Está na terceira edição. Só que nessa edição existe uma programação diferenciada, que é uma amostra competitiva. Então, as inscrições estão abertas até sexta-feira, agora, dia 23 de março, onde qualquer curta-metragista pode inscrever seu filme e no final, no festival, serão distribuídos alguns prêmios entre recursos, está previsto uma verba de 10 mil reais para melhor filme, e alguns produtos e serviços para cinema, desde latas de filmes até revelação, enfim, para tentar viabilizar a realização do próximo curta-metragem. Ô, Valesca, e quais são as exigências para as pessoas que desejam participar desse festival? O filme, o curta-metragem, ele pode ter sido realizado em qualquer formato, vídeo, digital, enfim, mas para a exibição ele tem que estar finalizado em película de 35 milímetros ou 16 milímetros. Tem que ter, no máximo, 30 minutos de duração e ter sido realizado em 2000 e 2001. Então, Lali, Minas entra nessa mostra, certamente, nesse festival. A Associação Curta Minas, ela está com convênio com a Fundação Clóvis Salgado, no Palácio das Artes, e toda segunda-feira, então, a gente tem um espaço cedido para a gente lá, com também a exibição de curtas-metragens. E só que também, como festival, a gente está apresentando também um diferencial, porque aqui em Belo Horizonte nós temos dois espaços, que apresentam o curta-metragem, que é o Belas Artes e o Usina, mas só no formato, na abitola, 35 milímetros. Mas Minas está participando, por exemplo, do Festival Internacional de Curtas? Também, também tem muitos... Tem mais ou menos quantos trabalhos, aproximadamente? Olha, dos que já foram inscritos, a gente já tem mais ou menos 170 filmes inscritos, internacionais e nacionais. 70% é nacional, são filmes brasileiros. E de Minas, a gente já conseguiu que todos os filmes realizados e que estão prontos, que vão estar prontos até a data do festival, já se inscreveram. Então, a gente tem aproximadamente, o quê? 10 curtas que foram realizadas em Minas nesse período. Ô Valesca, e até quando que acontecem as inscrições e como as pessoas interessadas podem se inscrever para participar do festival? Olha, as inscrições estão abertas até sexta-feira, agora, dia 23 de março. E para se inscrever, é só acessar o site do festival, a gente tem um site oficial, o endereço é www.festivaldecurtasbh.com.br. Lá você vai encontrar o regulamento para participar e a ficha de inscrição. Depois, é só imprimir essa ficha e enviar para o Palácio das Artes, juntamente com uma cópia do filme em VHS. Repete aí para a gente. Vou repetir, www.festivaldecurtasbh.com.br. Lali, como é que está a produção de curtas em Minas? O que é que falta para que o pessoal possa produzir mais? Olha, uma das coisas que a gente, né, na associação a gente tem notado, é justamente o problema da distribuição e o local, né, no caso, o espaço, né? Então, a associação Curta Minas já tem pouco tempo de vida, tem dois anos aproximadamente, pouco mais de dois anos, né? A gente teve a constituição da associação para o dia 2 de janeiro de 99 e ela tem preocupado fomentar o Curta em diversos aspectos, né? Tentando na parte da produção também, né, com assessoria, com contato com as pessoas, né, dentro da área. Só te interromper um segundinho, quem quiser fazer um contato com associação, como é que pode fazer? Bom, nós também temos o site, né, que é www.curtaminas.com.br www.curtaminas.com.br E também acontecem as reuniões todas as quartas-feiras, às 19h30, lá no Centro Cultural UFMG, lá na Rua da Bahia, né? Às 19h30, é aberto a todas as pessoas interessadas, né? Na Praça da Estação ali? Na Praça da Estação. Olali, e que tipo de curtas estão sendo exibidos nesse, no projeto Curta Circuito? E quais serão as próximas exibições? Tá, como eu falei anteriormente, né, já tem dois espaços aqui, né, que são só 35 milímetros. Então, a ideia nossa é justamente oferecer esse diferencial. É oferecer oportunidade para o Vigi, para o 16 milímetros, para o Super 8, né, também para o Interda Franca, tá? Também são todos os Interda Franca. E os blocos são, cada segunda-feira a gente tenta fazer um bloco diferente, né, para poder oferecer um trabalho de melhor qualidade para as pessoas. E a próxima, agora, segunda-feira que vem, nós estamos com a programação do Anima BH, que nessa próxima segunda, dia 26 de março, vai ser a exibição de curtas-metragem em animação. E na semana seguinte, né, segunda-feira, seguinte, dia 2 de abril, também 19h30, vai ter participação de vários animadores com a discussão aberta ao culto. Tá legal, já está com o tempo estourado, mas eu queria saber da Valesca. Quem quiser assistir o festival, como é que faz? É quando, onde, qual é? Olha, o festival vai acontecer de 29 de maio a 10 de junho, lá no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes. Todas as exibições, as exibições previstas vão acontecer com o Interda Franca e, paralelo às exibições, a gente vai estar oferecendo palestras, seminários e workshop para a formação de profissionais e para o público em geral que queira saber mais sobre o cinema. Tudo com o Interda Franca. Ótimo. Obrigado, hein, gente? Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Outras notícias em instantes.